O residencial Dona Neuma está situado exatamente ao lado do residencial Matias Neves. Já são aproximadamente quatro anos que o residencial começou a ser construído e até agora as obras não foram concluídas. Diante disto, pelo menos 350 famílias que não têm onde morar resolveram fazer a ocupação do residencial. A ocupação que teve início no sábado à noite, sábado 10 de setembro. E a gente observa aqui que das 470 moradias, 350 estão ocupadas. Eu estou aqui ao lado da Maida Marcela Costa Rodrigues, que pode falar melhor sobre esta ação que acontece aqui. Maida, sábado à noite, como que vocês se reuniram? O que motivou vocês virem para cá? Então, como já tem quatro anos que estamos esperando essas obras serem concluídas e até agora nada, somos pessoas trabalhadoras, pessoas que têm necessidades, muitas famílias têm a necessidade de ter a sua casa própria, resolvemos então fazermos um grupo e, em consenso, todos nós resolvemos fazer a ocupação sem baderna das residências. Essas famílias chegaram a se inscrever nos programas de habitação? Muitas delas, sim. Muitas das famílias que estão aqui hoje, por exemplo, eu sou uma das pessoas, eu tenho cadastro na habitação. Alguém da Caixa já esteve aqui? Não, por enquanto ninguém esteve aqui, somente a polícia no dia da ocupação, mas foi tudo muito tranquilo, tudo muito pacífico. Esta é a situação registrada aqui, sábado, 10 de setembro, no período noturno, cerca de 350 famílias acabaram vindo aqui para o residencial Dona Neuma, onde a ocupação acabou sendo feita.